Caríssimos irmãos, salve Maria! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Confira nesse vídeo a revelação do Padre Michel Rodrigues do dia 18 de março de 2021 que ele recebeu do arcanjo São Gabriel. Ele diz, Essa experiência que vou relatar chama de sonho. São Gabriel se apresentou pela primeira vez como uma luz radiante e esplêndida. Gradualmente percebia a forma de um ser de luz, como o que parecia ser de asas de luz. Emana de seu ser uma luminosidade que traz alegria e profunda paz em Deus. Era como piscar em uma parte do céu, olhando para ela. Então sua voz foi ouvida e ele diz, Venho revelar a descrição de São José desde o momento em que falei com ele, até o dia em que ele deixou a terra. Seu papel como protetor e guardião da Sagrada Família foi de grande serenidade e grande confiança em Deus Pai Eterno. A ele como a Santíssima Virgem Maria foi dada como a primeira no conhecimento Santíssimo do mistério da trindade do Pai e do Filho e do Espírito Santo. A livre aceitação de tomar a Virgem Maria por noiva, deu-lhe a alegria de um conhecimento infundido, imbuído de uma revelação viva e paternal com Jesus, seu Criador, seu Rei e seu Amor. Esse conhecimento José recebeu do amor que ele tinha por Maria, sua noiva e da vontade do Pai Todo-Poderoso. A partir daquele momento José levou Maria para casa e concretizou o ministério de seu amor por Maria e o Menino. O drama ocorrido no momento do nascimento do Salvador suscita a consideração de sua grande autoridade, que permitiu preservar o Deus Menino e sua mãe de qualquer presságio que pudesse colocar em risco a identidade do Menino. Assim o diabo e seus capangas poderiam ter prejudicado Jesus e sua mãe. Sua força e seu amor mantiveram o diabo e seus acólitos à distância. Até o dia do nascimento do Rei Menino, nem mesmo Herodes e sua comitiva sabiam disso. No entanto, o sinal estava no céu. Os magos já caminhavam para encontrar o Deus Menino e os pastores, os menores do povo, eram instruídos pela voz dos anjos. No momento em que Herodes queria matar o Deus Menino, alertei José em sonho pela vontade do Pai Eterno. Para pegar o Menino e sua mãe e fugir para o Egito, ele permaneceu lá até a morte do Tirano. De volta a Nazaré, a Sagrada Família, permaneceu lá durante todos os anos de crescimento de Jesus. Ninguém suspeitou de quem eram Jesus e sua mãe. A descrição de José foi perfeita para não atrair os olhos do maligno e assim atrapalhar o plano de Deus nosso Pai. A suposta paternidade de José cobriu a criança e sua mãe de uma forma tão grande que ninguém pôde expressar ou se aproximar. A ternura paterna de José era como a caverna da rocha para proteger o menino e sua mãe dos humores inoportunos desse mundo. Essa descrição continuará em silêncio e oração, no trabalho diário e até nas pausas para não deixar suspeitar a existência do Messias de Deus. A obediência de José em fazer a vontade do Pai Eterno, com o coração humilde e puro, fez dele a figura masculina, mais representativa no centro da Sagrada Família. Sua paternidade e masculinidade eram semelhantes às desejadas por Deus desde o início de tudo. Assim como São José protegeu o menino e sua mãe, ele protege a igreja e em seu crescimento histórico, de uma forma ainda mais solene nesses seus tempos. Os tempos atuais exigem o levantamento do véu da descrição de Deus para São José em seu papel para a igreja de Cristo. Agora é a hora de revelar as palavras da segunda carta aos tessalonicenses escondidas desde o início da igreja. Na verdade, a figura misteriosa que retém ou impede a manifestação do líder universal e sua dominação atual deve agora ser revelada para permitir que todos os justos entendam os eventos que estão ocorrendo. Você deve estar pronto e manter suas lâmpadas acesas para a manifestação do Filho do Homem. Na verdade, o mistério da iniquidade já está operando. Basta que aquele que o retém seja agora descartado. Hoje digo-vos, quem o segura é São José, por meio de sua oração e de sua intercessão. São José ajuda os fiéis na luta espiritual pela defesa da fé da igreja militante. Com as orações dos santos e das santas almas do purgatório, isto é, a igreja triunfante e a igreja sofredora. A assistência de São José e da Virgem Maria constitui um escudo de fé que retém o líder universal até agora. Ouçam bem minhas palavras. O cálice da iniquidade está transbordando e logo chegará um tempo para a igreja em que ocorrerá a perseguição aos justos. É pela vontade do Pai e do Filho e do Espírito Santo que, este ano de 2021, foi proclamado pelo Papa Francisco, o ano de São José. Uma grande bênção de proteção foi oferecida a você. Durante este ano, você será forçado a fazer uma escolha. O que se apresenta como salvador de picadas de abelha é apenas uma ilusão. Logo, a marca da besta será imposta a você para comprar, comer ou viajar. O ano de 2021 é um ano de discernimento para quem quer ser fiel a Cristo. A todos aqueles que desejam seguir a Cristo, São José os ajudará. Mas ele deve se retirar discretamente em 8 de dezembro de 2021. Por essa altura, e já começou, todos os que rejeitam a Cristo encontram-se a entrar numa força de ilusão que os fazem acreditar numa mentira. Uma mentira social e planetária organizada e preparada pelos acólitos do líder universal, do inimigo de Deus. Eles formam uma falsa igreja que é, de fato, o corpo social do inimigo. São eles que governam pelo medo, pela dominação, pelas ideologias comunistas e socialistas. Eles estão manipulando para uma falsa fraternidade universal. Eles se infiltrarão na igreja de Cristo com o objetivo de desfigurá-la e profanar seus sacramentos. Tudo se encaixa. Até o dia 8 de dezembro, esses acólitos malvados se organizam por meio de mídia e criam um clima de suspeita, medo e denúncia. Eles devem se preparar para a vinda do profano, organizando uma OM, onde a divisão e a confusão reinarão em detrenimento da verdade do ensino da igreja. Escândalos e acusações atingirão a igreja em todos os lugares. Movimentos que negam homens e mulheres se tornarem os novos juízes dessa mentira social. Os conflitos surgirão nas famílias que discutem a necessidade das picadas e da marca. O conflito entre as nações chegarão a tal ponto que tudo parecerá sem esperança. Os corações esfriarão. As consciências ficarão presas e escurecidas pelo pecado que se espalhou por toda parte. Embora o joio do inimigo pareça sufocar os justos e os santos, dando a impressão da morte de Deus e o fim da igreja católica. Tudo isso é apenas uma aparência. Quando São José se aposentar, o Imaculado Coração de Maria dará início ao triunfo do seu Imaculado Coração pelos seus filhos e pela igreja. A igreja passará pelas dores de uma purificação, onde a Virgem Maria a acompanhará como mãe das dores. Alguns de seus filhos serão mártires. Eles usarão a palma da vitória de Cristo no dia do triunfo do Coração Imaculado de Maria. No momento em que o inimigo aparecer, soará o tempo dos refúgios preparados pelos santos corações de Jesus e Maria e o puríssimo coração de São José. Os refúgios são o trabalho de três anos e meios anunciados no livro do Apocalipse. Eles são obra de Deus. Pequeno rebanho, não tenha medo. Olhe com os olhos da fé, esperança e amor. Os abrigos estão sob a proteção especial de Nossa Senhora do Carmo. É assim que seu Imaculado Coração o queria. Você não consegue ver agora o trabalho da Sagrada Família de Jesus. Maria e José, tudo que você precisa saber foi dito. Viva com confiança para cumprir sua vontade divina. E repita com frequência esta oração. Jesus, eu confio em ti. Estas foram as revelações feitas pelo Arcanjo São Gabriel para Padre Michel Rodrigues em 17 de março de 2021, às duas e meia da madrugada. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas que em nossas necessidades vos dirigimos, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem Gloriosa e Bendita, ó Maria Imaculada, Medianeira Universal de todas as graças, rogai por nós. Salve Maria! Amém. Amém.